Fala meu querido, meu nome é Edson, sou o canal faz um tempo já, gosto muito do conteúdo aí. Obrigado, querido. Queria comprar uma moto, cara, estou com dois mil aí, vai dar de entrada, e tenho um cartãozinho com limite de oito mil, visa. Eu tenho 21 anos, tenho 1 metro e 76, peso 100 quilos, queria uma moto econômica aí, tá, que fizesse uns 35 por litro, mas que ela empurrasse uns 100 quilômetros com um garopo, um garopo a mais ou menos 80 quilos que seria. Cara, eu tenho maior deusa de 17 anos, já tive uma 150KS, uma Xinerai XY 150 e uma Phaser 250 2008. Aí eu criei uma montinha aí, né, que fosse econômica, mas que eu consegui esburrar em 100km pelo menos aí, né, eu ando devagarinho, 60, 80 na cidade aí, mas quando viajar eu gosto de viajar pelo menos a 100. Tava pensando em comprar uma CG 150 Mix 2009, aí tava pensando, vale a pena? Não. Ou não vale? Oi, Edson, não vale, cara. Com a grana que você tem, assim, eu vou ser o tio chato, tá? Não, não vale, não acho legal você comprar nada agora. Entendeu, Edson? Eu acho melhor você juntar grana, cara. A moto legal pra você seria a Crosser, porque você é mais alto, né, e aí, lembrando que você, no teu peso mais a garupa, vai chegar no limite de carga da moto. Pra uma moto 150 vai deixar a moto fraca. O ideal é uma moto 250 pra você. Mas como você quer uma moto que faça até 40km e não tem moto que faz 40km com duas pessoas, tá? Você sozinho numa Crosser rodando pianinho pode até fazer 40km por litro, tá? Mas se você enrolar o cabo, for nervosão, não vai. Agora, duas pessoas numa Crosser rodar na cidade, show de bola. Mas não dá, cara. 2 mil reais, você tem um cartão com limite legal, 8 mil. Eu acho que você vai ter que juntar aí pelo menos mais 8 mil reais. Pra você comprar uma Crosser e não ter dor de cabeça. Não aconselho a você comprar moto usada muito velha, cara. Porque você vai ter manutenção. Você vai pagar o cartão, né? Porque você vai ter que pagar o cartão e ainda vai ter que ficar pagando manutenção corretiva de moto velha. Não compre moto velha, cara. Não compre moto velha. Compre moto nova ou um pouco mais nova com preço justo, tá? Então, eu aconselho você a comprar moto 2016 pra cima. E no seu caso, o ideal, já que você quer andar com garupa, é uma 250, tá? Mas, se você rodar sozinho a maior parte do tempo pra querer economia, uma Crosser pra sua estatura é melhor. Aí, você pode achar uma Crosser usada. Eu não sei quanto é que tá o preço de uma Crosser usada. 14 mil, 15 mil. Mas, é muito pouco que você tem ainda na mão, cara. Você tem que juntar mais pra dar uma entrada boa. Não adianta. Esses 2 mil aí não vão te salvar, cara. Você vai ter que juntar ou 10 mil ou entre 6 e 10 mil reais. Quer dizer, mais 4 mil reais ou mais 8 mil reais. Então, a minha sugestão, Edson, segura as pontas, quieta um pouco, junta mais dinheiro, cara. E, apressado, come cru. Seja um bom pescador. Guarda o dinheiro. Junta o dinheiro. Observa. Não adianta sair querendo comprar qualquer moto só porque é usada, porque eu preciso, porque eu preciso. Aí, você vai comprar uma moto bosta, cara. Moto velha. Você vai gastar um dinheiro suado teu e ainda vai ficar pagando prestação de cartão. Uma moto que vai quebrar toda hora. Vai quebrar, fi. Eu sei que tem gente que vai dizer, não, pô, não é não. Tá bom. Mas vai. E aí, você vai ter, além de pagar o cartão, você ainda vai ter que pagar a manutenção corretiva da moto. Então, se você vai pagar 500 pau de cartão, você ainda vai ter que botar mais 200 no cartão por pelo menos 6 vezes de 200 conto no cartão. Ou mais, pra poder consertar a bosta da moto toda vez que ela quebrar. Entendeu? Então, não faz isso não, cara. É um barato que sai caro. Então, é melhor. Ou você comprar uma moto zero quilômetro. Tá? Juntando dinheiro. Ou você comprar uma moto de 2016 pra cá, 2017 pra cá com baixa quilometragem. É a minha sugestão. Tá? Pelo dinheiro que você tem de entrada que ainda é baixo. Um beijo. Espero que você entenda o que eu tô falando. Ó, Edson, você tem um bom limite de cartão, tá? Segura as pontas aí que você vai conseguir comprar uma coisa boa com limite no cartão. Então, aumentando essa entrada pra 6 a 10 mil reais, você vai comprar coisa boa dividindo no cartão. Agora, não compra moto velha. Esquece essas motos aí de 10 anos de uso. Esquece, velho. Esquece. 12, 10 anos de uso. Mais de 10 anos. Esquece isso aí, velho. Vai dar dor de cabeça pra você. E aí